Agora, por falar na cidade de Pereiras, nós também temos uma situação ali onde os usuários, os sitiantes estão reclamando, continuam reclamando da atenção do poder público com a zona rural. E não era para isso que está acontecendo, porque o gestor, ele tem conhecimento, ele é da área rural, né? Então, tem conhecimento e deveria dar uma atenção mais especial para a área rural. Então, além de várias reclamações que a gente tem de estradas que não recebe a manutenção devida durante todo o ano, né? E quando chega o período de chuva, aí piora, agrava a situação. Quando tem a estiagem, o negócio é meio lerdo para estar cuidando das estradas, né? E aí, quando chega a chuva, vai meter máquina e realmente não vai funcionar. Mas, além dessa manutenção, tem questão de segurança. Olha para vocês verem essa ponte aí, ó, como está. Olha o buraco nessa ponte aí, onde passa crianças, isso mesmo. Transporte de alunos, passa por aí, né? Transporte da produção agrícola do bairro, passa por aí. Isso aí, ó, é ali no bairro dos Prudentes, em Pereiras. Se já não bastasse o pessoal reclamar ali no bairro Bela Vista, das estradas, a falta de atenção com várias outras estradas aí do bairro, Então, ali no bairro dos Prudentes, também o pessoal está reclamando. Essa ponte, o pessoal fala que tem mais de 12 anos que vem pedindo a manutenção e não é feita. Inclusive, parece que teve lá uma reunião. O ex-vereador Joel Ruivo de Miranda, parece que ele fez uma reunião lá com lideranças políticas do Executivo, do Legislativo. O pessoal prometeu para ele e para a população que estaria resolvendo a questão da estrada, principalmente dessa ponte, mas até hoje ninguém fez nada. Só ficou na promessa. Por isso, rapaz, que deveria ter eleição todo ano, né? Porque todo ano de eleição, você vê o maquinário da Prefeitura não quebra, não... Trabalha que... Está sempre à disposição. Todo ano, você vê prefeito no bairro, você vê vice-prefeito no bairro, vereadores nos bairros, né? As máquinas, até final de semana trabalhando, gente, o pessoal faz um esforço, né? Quando é ano de eleição, você vê maquinário trabalhando à noite, vê maquinário trabalhando no final de semana, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, o maquinário está lá à disposição. Mas quando passa a eleição, o pessoal tem uma morosidade, a máquina está quebrada, a máquina está isso, não tem gente, falta isso, falta aquilo, né? Conversa para boi dormir, né? Então, mas deveria ter eleição todo ano, porque aí as máquinas estariam nos bairros todo ano. Agora, é de quatro em quatro anos e acontece isso. O pessoal aparece só nas vésperas da eleição para atender com a solução para todos os problemas, né? Aí o pessoal fala, viu, mas por que você está falando agora, viu? Nós estamos falando já que o ano que vem o maquinário vai estar perfeito. Por isso que nós estamos pedindo até mais maquinário, tá? Nós estamos pedindo já aí para o deputado Vitão e para outros deputados que ajudem não só o município de Pereiras, mas tantos outros aí, com maquinário, máquina, patrol, retro, né? Tem que arrumar, tem que ampliar essas máquinas para ver se atende a essas estradas, que a gente percebe aí que maquinário só existe em época de eleição. Falando ainda em zona rural de Pereiras, o pessoal continua reclamando ali, a ligação entre o Ribeirão das Conchas ali e a Água Choca, o bairro da Água Choca, tem uma estrada ali, o pessoal está reclamando, precisa fazer um corredor ali, prefeito, né? Tem que fazer um corredor, tem propriedade rural ali, que está deixando o gado ali. Lembra? Lembra da propriedade suas que tinha ali na Vaz, ali? Onde o gado dormia no meio da estrada, né? Impedia o pessoal de passar, vaca corria atrás das pessoas, lembra? Ali na Serra, vocês lembram, né? Vocês já proporcionaram esse desconsolo aí para o povo, há um tempo atrás. Lembra daquele mosteiro de esterco que tinha ali no Barre da Serra? Pois é. Agora isso está acontecendo lá nessa estrada de ligação do Ribeirão das Conchas, a estrada da Água Choca, o gado fica na estrada, tem que fazer corredor, né? Tirar que as matabouras ali põem corredor, né? E aí o que acontece? Aí tem carro que passa ali à noite, risco de acidente, tem pessoas de moto, risco de acidente, né? Pessoas de bicicleta, então, veículo escolar, ambulância, que passa por aquele trecho. Então, é só cumprir a obrigação de pedir o corredor, fazer o corredor, é a estrada, faz o corredor. Ah, não, mas o proprietário vai ficar chateado. Não, tem que fazer. Não pode ser bom só para um, tem que ser bom para todos, é a coletividade. Agora, às vezes, para beneficiar uma pessoa, ah, não, não vou fazer o corredor, porque eu vou dividir aqui a propriedade de toda pessoa. Tá, mas e os outros que utilizam aquilo ali? É uma estrada, é um corredor. Faça o corredor, né? Ou vai precisar mudar a administração para fazer isso aí? Então, tem que fazer esse corredor, não só ali, mas em tantos outros lugares. Tá certo? Então, a gente espera que se resolva essas questões e que atenda, né? Essa falta de respeito aí com o pessoal da zona rural, sempre teve, tá? A gente sempre viu, e o pessoal da zona rural pede pouco, rapaz. Tem gente aí, rapaz, que não sai da porta da prefeitura. É pedindo isso, pedindo aquilo, papapá, né? É pedindo para... Às vezes o cara quer que pague água, luz, não sei o que, papapá. Viu? O pessoal da zona rural quer só estrada e quer que as escolas funcionem, para os seus filhos estudarem e que a saúde funcione para atender no momento de dor. É isso que o pessoal da zona rural pede. Certo? Agora, vocês não... Quando o pessoal não fica pedindo vocês, vocês não gostam, né? Vocês gostam de quem está dependendo ali do poder público, né? Que vocês não viabilizam emprego, não viabilizam empresas para a cidade, aí o pessoal não tem renda, aí tem que correr atrás do poder público para ajudar a sustentar. Então, é isso aí que vocês querem. Por isso que querem que as pessoas não tenham independência financeira. Por isso que ninguém quer empresa. Fala para mim, quantos políticos aí têm prometido empresas para a cidade? Todo o plano de governo que vocês vêem lá. Não, distrito industrial, vamos trazer empresas para a cidade. Né? E ninguém traz por quê? Porque não quer que você melhore de vida. Essa é a situação. Não quer que você melhore de vida. Quer que você fique dependendo do sistema. Tem 25 anos que eu me sinto indignado com o serviço de representatividade do município de Pereiras. Ora, tem 25 anos que eu reclamo que não existe uma placa na rodovia Castelo Branco. Estou falando de uma placa, tá? Aquela placa grande que vocês veem, tipo Sorocaba, a tantos quilômetros. Aí tem aquela seta grande e aí tem ali, ó, Tatuí, Boituva, Sorocaba, São Paulo, Cesar Olange. Nós não temos. Se você vier ali no quilômetro 143 da Castelo, é o único local que tem uma plaquinha, mas a plaquinha é pequena. Plaquinha de 70 centímetros. Só mostrando, senhor, Pereiras. Já na entrada ali da alça do viaduto. Parece que não querem que o Estado de São Paulo conheça Pereiras. Quer manter Pereiras escondida. Enquanto a gente está querendo, buscando que Pereiras seja coincida para que cheguem os recursos, o pessoal quer esconder Pereiras. Tem 25 anos desde quando eu cheguei em Pereiras. Tem 25 anos que eu falo isso. E ninguém nunca se mobilizou para isso. Junto ao DR, junto à concessionária, que tem que partir do poder público, da administração, do executivo. E nunca fizeram isso. Uma placa grande lá, Pereiras, visite Pereiras. Põe na Castelo Branco, rapaz. Vamos mostrar a cidade para o povo. O povo tem que saber que Pereiras existe. Agora quer que Pereiras fique intocado ali, rapaz? Precisa mostrar. Quem não é visto não é lembrado. Nós precisamos mostrar. As pessoas têm que despertar o interesse pela cidade de Pereiras. E a gente percebe que parece que não querem que as pessoas conheçam Pereiras. Não querem que as pessoas saibam que Pereiras existe. Então fica difícil.